Eu sempre cresci com os meus pais. Minha mãe e meu pai eram incríveis. Até que com 9 anos de idade, o meu pai começou a passar mal. Só que ele começou a passar muito mal e nada era diagnosticado. Não apontava nada quando ele fazia exames. Até que ele foi pra uma outra cidade fazer um exame e acabou descobrindo que o que ele tinha era câncer. Só que já era tarde demais. Então, não tinha cura. Meu pai foi internado em maio. Em julho ele veio a óbito. E desde então, sempre fui eu e minha mãe. A vida inteira. Os anos foram se passando. Eu fui me tornando adolescente, depois eu fui me tornando mulher. E depois de mais ou menos uns 10 anos, eu comecei a namorar. E a minha mãe também começou a namorar um cara. O que acontece é que esse cara queria tudo muito de mão beijada. Ele era folgado. Ele era nojento. Eu não gostava do jeito dele falar, dele olhar, dele impor, assim, dele querer. Sabe, tipo, chegou agora e quer sentar na janelinha? Chegou agora e tá mandando em tudo. E eu ficava muito chateada porque minha mãe passou a ser outra pessoa comigo. Ela passou a me humilhar, me maltratar, me ofender. Ela chegou a me agredir verbalmente. E algumas vezes também fisicamente. Ela ia me bater. Tem um dia que ela tentou me bater na frente do meu namorado, cara. E eu com 19 anos de idade, eu ponho na frente do meu namorado. Só que toda essa situação que eu vivia dentro da minha casa, eu acabava falando pro meu namorado. E eu falava sempre pro meu irmão e pros meus sogros também, tudo que acontecia. E eles gostavam muito de mim. Enfim, com o tempo, acabou que eu e o meu padrasto, no caso, começamos a ter muito desentendimento, muita briga e tal. E aí, ele chegou, eu cheguei da rua e ele simplesmente tava batendo na minha cachorrinha que tinha acabado de parir os filhotinhos. Eu fiquei tão revoltada com aquilo, comecei a falar com ele, falando pra ele, você tá com raivinha? Quer descontar em alguém? Por que você não abre o portão e vai pra rua tentar achar alguém do seu tamanho? Você não tem vergonha na sua cara, não? E ali, começou uma briga muito grande. Só que a minha mãe mandou ele embora de casa. Falou pra ele ir embora. Ele pegou as coisas dele e foi embora. Cara, quando a minha mãe teve essa atitude, eu fiquei tão feliz por ela, assim, respirei até mais aliviada, mais tranquila, sabe? De saber que ela tinha tirado esse peso de dentro de casa. Mas não durou nem um dia, gente. Essa briga foi de tarde. À noite, ela já tava mandando mensagem pra ele, pedindo pra ele voltar. O que eu fiquei mais decepcionada é que eu peguei o telefone da minha mãe, né? Escondido dela. E comecei a invadir, sim, a privacidade dela e ler as conversas dela com o namorado dela. E ali, eles falavam de mim. O namorado dela falava, você não disse que ela ia sair de casa? Que ela ia procurar um lugar pra morar? Que ela ia alugar um canto pra ela? E eu fiquei, tipo, tipo, minha mãe tá falando pra ele isso? Ela nunca falou isso pra mim? E me deu aquele desesperinho, né? De, tipo assim, caraca, eu preciso arrumar um emprego. Eu preciso de saber o que eu vou fazer da minha vida. Pra onde eu vou? O que é que eu faço? Nossa, não é possível que a minha mãe tá falando isso pra ele. Só que aí, ele pegou e foi voltar a morar dentro da nossa casa. E era aquele inferninho de relacionamento, né? Passou uma semana que ele tinha voltado. Eu e minha mãe voltamos até as brigas constantes que a gente tinha. Ela pediu pra que eu saísse de casa e fosse procurar meu canto, né? Caçar meu rum. E, tipo, cara, como que minha mãe tá desfazendo de uma filha por conta de um homem, entendeu? Que tem aonde morar, que tem pra onde ir. Tipo, eu fiquei muito desesperada na época. Pensando, cara, o que eu vou fazer? Pra onde eu vou? Como que eu vou viver? Como que eu vou me sustentar? Eu preciso arrumar um emprego. E o meu irmão, ele morava meio que assim na roça. Não tinha sinal. Não tinha internet em fácil acesso. Não tinha locomoção de fácil acesso. Não tinha como eu mudar pra casa do meu irmão. E os meus sogros já tinham me convidado pra morar na casa deles. Só porque eu pensei assim, cara, não. Pra que que eu vou sair da minha casa pra morar na casa dos meus sogros? Eu não trabalho. Como é que eu vou ajudar eles nas despesas, entende? Então, por isso que eu nunca fui. Só que me vendo dentro da situação que eu tava, meu namorado acabou me levando pra morar na casa dos meus sogros. E acreditem, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, gente. Em dois meses morando lá, eu comecei a trabalhar. E eu já comecei a ajudar eles nas despesas. Eu também sempre tive meu lado da organização. Sempre ajudei minha sogra nas coisas. Eles me tratavam como filha, me apoiavam ao extremo, entendeu? E eu fiquei muito feliz com toda essa batalha. Bom, hoje eu ainda tô com esse mesmo namorado. Ele é o meu melhor amigo. Ele me ajuda em tudo que a gente precisa, tudo que a gente quer. A gente tem o nosso cantinho. Eu converso com a minha mãe. Eu amo a minha mãe, sabe? Apesar dela nunca ter me apoiado, dela não acreditar em mim. E às vezes ela descontar a raiva dela em mim. E dela falar como se eu não fosse vencer na vida. Eu ainda amo muito, eu consigo honrar a minha mãe. Eu não consigo gostar do meu padrasto, mas eu sou obrigada? Não, né? Eu sinto que eu sou uma pessoa batalhadeira. Eu vou entrar na minha faculdade de Direito. E eu fico muito feliz de ter pessoas que me apoiam, entende? Que gostam de mim, que me ajudam. O que eu quero dizer é que às vezes a gente pensa que o mundo vai cair, que tudo vai acabar. Mas se a gente começar a procurar o lado bom de toda a situação, de toda a história, com certeza a gente vai conseguir tirar alguma coisa de lição. Oi, my cats, tudo bem com vocês? Nossa, quando uma pessoa consegue superar um problema, é tão gostoso, é tão prazeroso, né? De se contar, de se falar a respeito. Fiquei muito feliz por ela, por ela estar conseguindo conquistar os sonhos dela, se realizar e ter apoio acima de tudo. A sua mãe já te trocou por algum namorado? Ela já te mandou embora de casa? Como foi a sua situação? Mande sua história, curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.